Beleza. Já tá iniciado. Começou? Começou, começou. Vocês estão todos bem, vamos. Vocês estão todos bem, vamos. Vocês estão todos bem, vamos. Ah, aqui não tem que ser apareceu já. Ah, e agora apareceu. Então vamos iniciando mais uma live aqui de Cold Bank. Tira o fone que eu ouvi. Ah, tá indo aí de boa? É, parece que tá bom o som. Não sei se tá meio baixo. Não, o som tá baixinho ali mesmo. Vamos começar, deixa eu aumentar um pouquinho, vai. Pelo que eu ouvi, meu som tá um pouco mais alto que o seu, mas... Isso aí. Não, tá beleza, tá beleza. Bom, hoje estamos trazendo um jogo novo, né, que é o Cold Van. Que é um RPG de ação, muito legal. É, isso aí. É tipo, jogabilidade lembra Dark Souls aí, pra quem tá acostumado. É verdade, já tem posti isso no título do game, no estilo Dark Souls. É verdade, hein. Nossa, é verdade. Eu pulo aqui. Eu pulo aqui um pouco de mim. E aí eu vou sair pra mim. Lembrar nome e lembrar aparência. Primeiro vamos lembrar o nome, né? Uhum. Inserir o nome. Normalmente olho o microfone enquanto coloco o nome. Então. Free Upper. Ok. Code de nome. Eu, por favor, não vou falar. Por favor. e é um reaper de novo oi reaper 97 eu não quero ver o que vai ser homem o homem aí aparência tá atrasado é você para você ver para não é fazer eu tô vendo aqui tava mudando o título eu tô vendo você tá com o cabelo bonito agora tá de chapéu ela tá uns segundinhos atrasados e aí olha esse cara aqui carinha tem um coração né que ele tem um coração nossa que estiloso esse aqui tem um estilão é o básico ainda vai injetar ele qual que seja o básico é isso aqui tem uns olhão da hora e recentemente a gente conseguiu afiliado aqui agora tem ou podem ver tem os pontinhos aqui tem inscrição também o pai sim eu vou pegar isso aqui como fala base e vamos usar junto fiz que ele vai faltam e aí pode ser pode ser que ele não tão alta mas também não tão baixão tipo de corpo o local se eu queria ver geral então um pouquinho com os homens tá bom tá legal você vai a pele e aí o maior o ícone tem um pouco mais branco é aí mas assim o cachorro o cabelo o cabelão o cabelo mania 3 o cabelo e aí chegou nos mais legalzinho aí que eu tenho um franja estiloso o estiloso tem isso aqui é o da fã de estiloso tá mais legal, né? Tá. Esse aqui. Pode ser? Pode. Moro. Cor. Cor base. Tá certo. Como que ele fica de cabelo branco? Ah, não mostrou. Ah, eu acho que é o outro que tem que mudar. Ah, é aqui. Vou colocar um tom mais prateado. Pão vermelho. Fica estiloso também, hein? Esse aqui é legal também. Vou colocar esse vermelho aqui. Escuta, fica show. Combina com o olho. Beleza. O brilho. Tá certo. Ok. Agora o rosto. Formatão do rosto. Opa, mudei a pose dele sem querer. Chega mais perto. Chega mais perto. Assim. O olho. O olho agora tá certo. Acho que o olho tá certinho. Vermelho assim mesmo. Deixa eu ver aqui. Mais escuro assim. Boa. Show, show. Tá nice. Sobrancelho nem aparece. Ah, porque ele tava sem. Tava sem sobrancelho. Tava sem sobrancelho. Ai, agora tá show. Nossa, tá muito claro. Ai, vai até o meu irmão. Ah, ok, ok. Pintando do rosto. Tá certo. Aquele estilo meio coisa. As roupas só agora. Rova de banho. Show, hein. Oh. É o Gerald. Ó, esse aqui fica estiloso pra caramba. Vou colocar esse aqui. Tá bom. Dá pra tirar os negócios assim também. Aí, tá bom. Tudo aqui. A cor. Vamos colocar escura. Já tá fechamento sem. É. Só colocar preto aqui. Eu também deixei tudo põe aqui no meu. É, então. Eu reprintei que ficar preto. Aí a bota pra fazer tu também. O preto. Aí tá show. Tá estilo. Parece aquele... Aquele cara do filme, o corvo. A roupa dele. Ficou estilo, hein. A máscara. A máscara. A máscara eu não achei muita diferença de uma pra outra. Eu deixei a primeira no meu. Você deixou a primeira aqui? Não. A minha outra eu deixei essa aqui mais básica. Mas essa primeira tá mais legal. Aí se tudo. A máscara tá show. É. Vai ficar estilo assim com essa estrutura de máscara. A voz. É. 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 Você ia para as Termas do teu personagem? Eu vi, eu fui lá no meu. Você foi lá? Eu fui. Eu fui também lá com a minha personagem. Ah, eu aí. Finalmente. Ela mudou a aparência? Eu estou upando aqui enquanto isso. Você não será como uma criatura imortal. Uma aparição. Para ele ver sua nova vida, você precisa saber de algumas coisas. Vamos com atenção. Cada aparição tem um poder diferente chamado Código de Sangue. Correndo em suas veias. A melhor forma de se aprender sobre ele é experimentando. Beleza. Ok. Código lutador. Para combate. Talvez... Ok. Ok. Segue. Ai. Aumentei meu ataque. Não se preocupe. 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 Uhum. Não se preocupe. Isso. Normalmente você precisa ter um código de sangue, que não vai ser diferente, tem baus. Ó, ganhou de vigia. Esse código é excelente para fornecer suporte e vantagens de defesa. Tem que equipar baioneta. Ah, tem equipar baioneta. Ok. Ah, tem equipar baioneta. Uhum. Se eu segurar o X, eu ganho uma coisa que eu dreno sangue. Ah, por prazer não. Ah, pera. Ah... Ah... 6. 7. 12. 12. 13. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. Boa, você aprende rápido. Os tipos de sangue que tem mais alcance do que potência. Vamos só, tente aprender outra dádiva. Quando estiver perto de um visco, x. Ok. Adquirir aqui. Fugido flamejante. Fugido flamejante. Agora equipa. O Rugido flamejante. Opa. O Lia joga fogo. Eu tenho um do que atira. Ae, foi. Agora, a corte. A Cruz. Ah, eu consegui passar o bós ontem, consegui, passei ele depois, tentei uma má vez e passei. Oi, garota de branco, bem-vindo de volta. O que é que você está fazendo? Vamos lá. 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 Ah, chegou os carinhos. Mas, é uma hora de fazer um bom trabalho. Agora começa a ficar legal. É. A galera dela aí, é engraçado. Amém, WTF, o que está acontecendo? Tardom. De pé, estamos indo procurar cristais de sangue. Rápido, se prepare. Não, não. Não, não. Não, não. Acordei. Incidente, sua amiga acabou de dormir. É, dormiu. Você adquiriu uma máscara. Beleza. Um. 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 Se passou o bose aí? Will. É, não eu. Não? Não. Eu não as agальную личvelmente. Ah, tem. Você está indo lá nem? Eu vou ir lá lutar com ele. É só ir dando uns desviar uma hora que ele tá vindo pra frente, aí dá pra bater nele depois. Ah, a outra não tava dormindo, ela já tá acordada aí, que boaço. S-só, desce! Eu já estou vindo. O servo de aparição humilde. Ele é humilde. Apanhou. Ah, pq, esse que eu já falo? O que é isso, sabe? Uma sujeito! A salvação, não é? Não mesmo, eu vou procurar esse salvação, agora eu quero que vocês procurem cristais de sangue, nos túneis de Deus. Os seus corpos de sangue, apenas alguns dores, mas... Apenas... O nosso personagem não é um dos vilão ali. A matilha do Silva que está controlando todo mundo, é o C, né? Não, não é o lugar, nem a obra, aparição altruista, aparição mal humorada, legal o nome das aparições, eu não tenho nome, e olha lá, eles querem pegar meu tiazinho, aparição arrogante, tem que pensar. Eu acho que o caçador tem aparecido por aqui ultimamente, então cuidado. Cadê o caçador, que desgraça? Clique, estou pegadinho, vai! Não, não, não... O que é isso? Pai, é uma das aparições contra o do restaurante. E que isso? Não vou desligar. Não vou procurar a outra maneira. Ah, eu sou o Oliver Collins. Seja bem-vindo. E aí E aí começou começou negócio E aí A ponta de descanso E aí A CIDADE NO BRASIL um pedaço de de cana que não dá dano nenhum tá louco e olha isso é foda por aqui é como usar e aí e aí e aí o machado ela comer esquentar esquentar o que tem que comer que aí depois os outros vai comer e aí e aí e aí e aí e aí e aí e colocar o machadão que eu ganhei aqui e como obter bruma interessante bater os bichos é isso que nem explicação aí o machadão bem melhor Opa. Ah, caralho. Beleza, morreu aí? Tentando matar o boss vai estar difícil. É que você tá usando arma curta, né? A arma grande tá... Achei melhor aqui, apesar de ser lerdo. Tô lá, tô usando uma lança grande. Ah, tá com a lança? É boa ou é a espadona? A espadona é boa. Estada de foco. Nice. Mais uma caixinha. O que tem nessa caixinha? Bioneta perdida. Ai. Tô lá, cara. Vamos ver se eu sou linda. Cora... Você dominou a dádiva. Adrenalina. Mentiração toda... Oh, desgraçado. Tá tirando. Boa. abri aqui opa tem um negocinho ali um segundinho deixa eu fechar a porta e aí eu percebi que tem que ficar marcado com gizinho no xizinho no mapa e com o nosso cio-siki da cara que livro amarela e Eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada. Eu vou te encontrar um pouco de energia. Eu vou te dar uma olhada. Despertar Mapear, boa Mapear o lugar, vamos descer aqui primeiro, abrir o atalho Macaxinha, o que tem aqui? Cães azuis Deixa eu ver o véu, o que que dá Eu peço só a majaquil Tem alta resistência a efeitos status Não, deixa a outra Deixa eu ver Deixa eu subir uns níveis Um nível, dá pra subir uns níveis Ó, agora tá no incrível nível 2 Mas, é o que que é isso aqui? Ah, aqui Uma caixa secreta Com uma grande espada regressida Vou usar Oh, o que que é isso aqui? O que é isso? Era uma espada? Era incrível. Era incrível. Era incrível. Afinal, não? Era um incidente anterior. O que é isso? Onde estava a espada? Deixe-me ver. E acertou o Oliver, acertou a máscara dele. Oliver, você se ferrou. Coitado do Oliver. Eu te alcanço daqui a pouco. Não se preocupe comigo, eu vou ficar bem, continue. Pobre Oliver, você concentra em encontrar os cristais de sangue. Aquela menina está te esperando. Perdi meu apoio. Luz química. Nice, peguei. Espada larga perdida. Deixa eu já equipar essa espada larga perdida. Melhor do que aquele caninho lá. Que tamanho desse bicho. É bom essa espada larga que cada dois ataques o carinha desnortia o inimigo. Opa, itemzinho. Despertar. Ai, eu não vi o C. Ai. Isso, matei. Fragmento perdido. Nice. Beleza. O que que tem aqui? Opa, itemzinho secreto. Indutor de regeneração. Indutor de regeneração. Deixa eu já colocar isso aqui no item rápido. Isso aqui é bom. Ok. Opa, tem uns bichos ali em cima. Ta, tem uns bichos. Alerta. Fragmento perdido. Ok. Fragmento perdido. Opa. Tomou. Opa. Vê que tem um item ali atrás Beleza Tá morto Tá morto Ó, esse aqui tá nice, hein Acho que eu não tomei nenhum hit ainda, até agora Boa demais É, agora eu acho que eu vou tomar um hit Então vem, carinha, vem Você é bom mesmo Esse teu escudinho de bola Ai, fui Onde esse carinha do escudo da Cauter Aí, trouxa Ai, nossa, de onde você veio Então eu não sei o que o pessoal falou O cara apareceu do nada aqui Morto Isso que eu queria pegar Adaga Hum O que que tem aqui embaixo Tem eu ser Ah, esse bicho caiu na minha cabeça Ai, eu vou morrer Quase que eu morro Ai, ai, eu vou morrer Não tem como tinha veneno nesse jogo não, né Tem, tem, tem lá É anti-veneno, não sei o que lá Nossa, falando isso Deixa eu já equipar esse anti-veneno Onde que tem Se eu peguei já Não, ainda não peguei nenhum de veneno Putz, tô ferrado Gastei tudo Minhas coisas de coco Ai, acabou o veneno Mas acabou minhas curas também E tem um bicho grande ali na frente Ali embaixo Ah, mas tem um negocinho ali Pra realar minha vida Tá aqui Ah, já dá pra subir nível Perfeito Deixa eu pegar isso aqui Perfeito, dá pra subir nível antes Deu certo Um, dois Ah, isso Mais, mais, mais Tá show Agora, vamos pegar aquele cara grandão ali Caluco, cara Vou desvirar Tá morto Trouxão O que que eu ganhei? Arredores mapeadas Boa O que que tem aqui? Espinho regescida Eu acho que isso é bom O que que ele dá? Véu de sangue Que... Não, não É aqui Véu de sangue Das forças de operação Regescida Aprimora todo tipo de dádiva A defesa dele ali Ah Boa Eu vou colocar Deu uma mudadinha na roupa Vai, bora lá Pior que não Eu vou ficar na mão Não, não Não levantou muita coisa Ficou só mais feio Nice, bora O que que é isso aqui? Ah não Você tá morto E você Ó o Lois É Lois Você tá bem Antes de eu dar uma cor aqui Eu também tô sozinho no momento Não tô procurando companhia Pra desvendor Caminha adiante Você acha? Vamos trabalhar A gente vai lá Chega mais Lois Lois Vamos por cima Ou vamos por baixo Vamos por cima Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eita cara grandão vindo aí, arrebentei na porrada, ai Amor, ai peguei por trás Não morreu ainda, ai morreu Pega esse aqui grandão aqui Ai, deu o ataque errado, ai deu certo Tá morto Opa, tem um x ali, tem um item Cadê? Ah, nossa, um item secreto aqui, eu também não peguei esse item no meu O que que é isso? O que que é isso? Ah, fragmento perdido G? Opa, é bom Não Preciso ferrar aí, caixão Ferramenta desgastada Meu Opa, cheguei na arvorezinha de sangue, ativar a nascente de sangue Opa, cheguei na arvorezinha de sangue, ativar a nascente de sangue Hum, ativei a nascentezinha aqui Opa, cheguei na arvorezinha de sangue, ativar a nascente de sangue, ativar a nascente de sangue Hum, partiu Aí, arredores mapeados Tá morto A espada regessida A espada regessida E a espada regessida Ah, espada regessida Boa A espada regessida Boa Caca grandona O que? Ah, o cara levantou. Ai. Ai, que engraçado. Tá morto. Opa, itemzinho. Sai da frente, Lois. Itemzinho. Não perca o seu tempo. Como assim? Itemzinho. Portinha. Ai. Olha o bicho gigante. Aqui não. O que ficou? Este lago nasceu de uma fenda aberta. Ah! Os bichinhos do veneno. Esse é o três. Opa, parece que ele se野. Fraco contra a fogo. Eu vi o Lois jogando fogo nele. E deu muito dano. Ah! Boa! Arredores mapeados. Beleza. Não há nada que me derrubar. Ok. A luz do céu. Ah! Esquece o suficiente. Pena que está do mal agora. É o Oliver quinta do mal. Quando alguém se perde, nunca mais consegue voltar. Que pena! Aventa o Oliver na porrada! A CIDADE NO BRASIL 2 3 1 A CIDADE NO BRASIL 2 3 4 4 o 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 cruzamento extremo o 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